Meu querido Zeca Pagodinho Meu querido Zeca Pagodinho Descobri que te amo demais Descobri você, minha pai Descobri sem querer a vida Descobri que te amo demais Minha vida, meu amor, meu amor, me enxerguei, nossa cama parece uma teia, meu olhar uma luz que flareia, meu caminho total, lua cheia, eu nem posso pensar de perder, Deus me livre, ai, de mim essa porta é vida, sem você minha felicidade, morreria de um canto perna, verdade, vem, descobrir que te amo, te amo, te amo, descobri você minha paz, Eita gente bonita, eu te vendo, hein, como negar essa linda emoção, que tanto bem ganha pro meu coração, a minha paixão adormecida, Pra ganhar seu amor, fiz um antigo lugar, foi a giga de um bom capoeira, regaixe ela na sua emoção, no seu coração, fiz joelha, foi a merda do mundo em você, Uma ser, um bom e fôlego, uma luz pra criar sua estrada, a interna perfeita do amor, verdade, vai! Descobri que eu te amo, te amo, te amo, descobri você minha paz, descobri que sempre a vida, verdade, Verdade, como negar essa vida emoção, que tá no bem perto do meu coração, a minha paixão adorbecida, meu amor, meu amor, incerteia, nossa cama parece uma teia, teu olhar uma luz de flareia, meu caminho tal qual, lua cheia, eu nem posso pensar de perder, ai de mim esse amor terminar, sem você minha felicidade, morreria de tanto que é na verdade, descobri que te amo demais, descobri em você minha paz, Desculpe sem querer a vida, verdade, como negar essa linda emoção, que tá no bem perto do meu coração, a minha paixão adorbecida, descobri que te amo demais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí